Virou a bola lá na ala esquerda, pisa e bate pro gol na trave! Muito habilidoso, deixou pra trás a marcação do Andrei, vai pra cima o Maia, bateu direto pro gol! Passa aqui pro Paulo Felipe, bateu na trave! Daniel, o Paulo Felipe no segundo pau, ó, deu espaço demais pra ele o Luiz, não né, o João Lucas, né, que tava no Paulo Felipe, tinha que seguir o movimento do Paulo Felipe até o final, ficou no mazote da segunda bola. Tem pancada direto pro gol, o bolo explodiu sobre o Andrinho, bateu, defendeu o Anderson! Anderson, já autorizado pela arbitragem, vamos ver na ensaiada como é que vai sair, a pancada direto pra fora! Tentou ali sair jogando, bola sobrou com o Vico, marcado duplamente, chute no canto, olha só, batida na trave! Na arbitragem, vem jogada ensaiada, vem bola rolada, Vico pro gol! Shazam! Gol! Do Joaçaba! Aqui na verdade lateral, no meio, e o bigode sai jogando e vai embora o bigode, hein, se empolgou! Bola aberta aqui, ó, boa bola, pro Deivão, bateu cruzado, defendeu o Anderson! Defende... Boa bola do bigode, né, rapaz! Bela assistência, jogou a bola lá no ponto futuro, que a gente chama, né, pro Deivão vir batendo de primeiro! Chamou atenção, isso que me chamou atenção aqui! Tá marcando atrás e aí, naturalmente, acaba aumentando o número de desarmes! E aí, Minas, pro ataque de novo! Tá pedindo movimentação aqui, ó! Aí o Guigui vai encarar de novo o... Agora é o Rodrigo, né, o Rodrigo conseguiu roubar essa bola! É, tá... Era um duelo, ele com o Leandrinho ali, mas... Tá muito claro, né, a equipe do Minas dependendo... Então tá na hora de arriscar tudo! Vai apisando a bola, começando com o João Lucas, e aí o Joaçaba com um quadrante ali, ó! Tá, né, com marcação ali praticamente encaixada! João Lucas na direita, Vitinho, passe no meio pro Luiz! Só pedindo desvio, bola vai sobrar com o Maia e o gol! Gol! Luiz! É o gol de empate do Minas! É o gol de empate do Minas! Num passe que veio da esquerda do Maia, pro meio da área! O João Lucas tá comemorando com o banco, a gente vai ver de novo com calma! João Lucas dá o passe lá no Vitinho, e aí cruzamento pro meio, passou pelo Luiz! Aí o Maia vai chutar aqui, ó, de volta pra área! E aí, tem o desvio pro fundo do gol, porque é de gols que o povo gosta, e a estratégia do...